Você que vai assistir esse conteúdo do Pânico, se liga nessa dica, acompanhe o lançamento do novo Chevrolet Tracker ou então você pode se arrepender. O Chevrolet Tracker já chegou, não compre nenhum outro SUV, vá ao site e reserve já o seu. www.chevrolet.com.br E essa história aí do Vampeta que você ia virar jogador de futebol, o cara Vampeta veio aqui, você não ia jogar lá, tiveram que cancelar. O que aconteceu na real foi que já estava tudo certo para me jogar, eu ia quando desce, só que foi uma parada da noite para o dia que me pressionou muito. E vários sites falando que eu ia parar de cantar, que eu abandonei minha carreira de cantor, só que o funk me tirou da lama, o funk me deu tudo que eu tenho, graças a Deus ajudou minha família. Então eu sou muito grato ao funk, a Deus e aos meus fãs, então eu não poderia fazer isso, eu ia tentar conciliar. Mas diz que você joga bem, o Vampeta joga muito. Deu chapéu no Vampeta, estão falando aqui, o Espímpulo. Ah, Vampeta também, né? Deu chapéu no Vampeta. Não, só caninha, só... Vampeta tá parecendo hipopota. Vampeta tá igual... É, tá igual mordado. Não, mas bola no pé dele não dá não. É? Não dá não. Bola no pé dele ele resolve. E qual a posição? Qual a sua posição? A minha ponta esquerda. E você pretende um dia seguir esse lance mesmo? Cara, vou falar pra você, eu sou inscrito nos futebol de Vaz, eu tenho essa... Essa coletividade com os parceiros, entendeu? Eu jogo sempre bola, entendeu? Eu não paro nos meus dias de folga, porque eu tenho muita responsabilidade. Eu não paro, entendeu? Eu estudo música, estudo teoria da música.